No vídeo de hoje eu vou explicar que sim, é possível você colocar o seu sobrenome no seu animal de estimação, seja cachorro, seja gato, seja peixinho. Antes o Paco era apenas Paco, hoje ele é Paco Moretti Pavanello, então eu coloquei o meu sobrenome nele. Essa iniciativa começou em 2017 no Brasil, que se chama Pet Legal. Esse registro, ele é oficial e é válido em todo o Brasil. E só pode ser feito no cartório, por isso que ele se torna oficial. O problema é que apenas sete estados brasileiros é que aderiram, disponibilizam esse tipo de serviço, que são Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e também o Distrito Federal. Outros estados ainda não é possível fazer. Mesmo nos estados que podem fazer, por exemplo, como Santa Catarina, tem que verificar daí se a cidade que você mora também disponibiliza esse serviço. E esse serviço é cobrado sim uma taxa, porque ele vai ser como uma certidão de nascimento do seu pet. Vai contar informações sobre a raça, a cor da pelagem, marca, as cicatrizes, o histórico médico, a vacinação e principalmente os dados dos tutores. Antes de explicar a importância de ter esse registro oficial, deixe seu like, escreva aqui nos comentários se você gostaria que seu animal de estimação também tivesse seu sobrenome. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para mais dicas de pet. Então, é importante porque, ah, caso seu animal de estimação se perdeu ou se o seu animal de estimação foi roubado. Mas o que me deixou que eu também não sabia era a questão também na disputa de guarda judicial. E eu fui daí procurar na internet e verifiquei que sim, que tem vários processos judiciais que envolvem a guarda de animais de estimação. Porque nesse documento vai estar o nome do tutor. Então, serve como meio de prova em processos judiciais para quem vai ficar a guarda. Então, eu só posso registrar, como eu disse antes, cachorros, gatos, peixinhos, não. São animais domésticos, né, que habitam a residência e também animais silvestres. Só que para esses animais silvestres é obrigatório ter autorização do Ibama e também animais exóticos. Aí, para animais exóticos tem que entrar em contato com uma clínica, um pet shop, uma água pecuária para falar com o especialista no assunto. Mas sim, viu? Então, assim ó, pode ser que o seu animal de estimação, ele também possa ter o seu sobrenome. Então, qual seria o procedimento para iniciar esse registro do PET legal? Você vai procurar primeiro o cartório de títulos e documentos da sua cidade. Aí, no cartório, eles vão indicar quais são a sua documentação e as documentações do teu animal de estimação, né, que você quer que seja registrado. Então, sim, vai ser cobrado daí uma taxa. Vocês podem ver agora aqui a foto no vídeo da certidão, digamos assim, de nascimento do Paco. Claro que algumas informações eu apaguei, né, são informações, digamos, mais sigilosas. Mas agora, né, o Paco, a nível nacional, ele está registrado daí já no meu nome. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a nossa próxima DicaPete. E aí E aí Obrigado.